Hoje é quinta-feira, dia 16 de junho de 2022. Deixa eu te perguntar uma coisa. A tua fé é uma fé que pode tocar Jesus? Você vai saber disso nessa palavra. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito, muito obrigado pela sua valiosa companhia. Tem uma pessoa que está ouvindo agora essa mensagem em busca de uma resposta de Deus. Em busca de algo que possa trazer ao seu coração tranquilidade e, se possível, a paz que se foi. E eu quero dizer a você, antes dessa mensagem terminar, o teu coração vai se encher dessa paz, dessa harmonia, dessa alegria. Apenas ouça o que eu tenho a dizer acerca da mensagem que Jesus pregava. Aproveitando esse momento, eu quero agora desafiar você a fazer algo que, sim, pode ajudar você a ter uma vida melhor a partir de agora. É você dar um passo de fé em direção ao teu milagre. Sabe como? Colocando aqui nos comentários o seu nome. A causa pela qual você quer uma oração. Ainda que você já nem creia mais naquilo que a oração pode fazer, eu te faço esse desafio. Experimente escrever para ver o que vai acontecer. Eu não tenho dúvidas de que Deus está agora olhando para você. Então, dê um passo de fé. Coloque aqui o teu nome e deixe o resto nas mãos de Deus. Eu quero orar para que Deus faça algo extraordinário na tua vida hoje. E eu vou fazer isso agora. Então, para o vídeo e escreva aqui o seu nome. Você que está escrevendo, aproveita, aperta no gostei. Inscreva-se no canal. Se você ainda não está inscrito aqui, você ainda não receberá as nossas orações. Se você se inscrever agora, você não vai pagar nada e você vai me ajudar muito. Então, inscreva-se no canal. Clica no botão inscrever-se. Do lado dele tem um sino. Clica nesse sininho aí. Aparece a palavra todas. Escolha a palavra todas. Você vai receber todas as notificações dos nossos vídeos e você estará debaixo de oração porque todos os dias eu estou orando pelos inscritos do canal e eu quero orar pela tua vida. E eu vou fazer isso agora. Vamos lá? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, agora, diante de Ti, eu apresento a vida de todas essas pessoas que estão comigo orando e orando com fé. E eu quero hoje invocar sobre a vida de cada uma dessas pessoas a bênção da proteção e do livramento do salmo 91. O salmo que diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem confio pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia nem da peste que se propaga nas trevas nem da mortandade que assola ao meio-dia caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita tu não serás atingido somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o Senhor é o meu refúgio fizeste do Altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga nenhuma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares nalguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livrá-lo-ei e o glorificarei saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Deus meu em quem confio eu apresento cada vida cada pessoa que tem o seu nome escrito nos comentários desse vídeo eu apresento todos os meus inscritos desse canal e clamo Senhor as bênçãos as promessas do Salmo 91 sobre a vida de cada uma dessas pessoas que elas possam ser alvo das tuas bênçãos das tuas promessas do cumprimento delas proteção e livramento eu peço peço também portas abertas livramento de morte e de doenças de bala perdida e de desavenças livra Senhor da pessoa enganosa do prejuízo da inveja da trapaça livra de todo o mal cada pessoa que ora comigo Senhor eu invoco a proteção sobre elas que o Senhor esteja cuidando de cada uma dessas pessoas e que elas possam testemunhar o grande milagre que o Senhor fez na vida de cada uma delas assim eu oro assim eu peço em nome de Jesus Cristo amém eu farei uma nova oração ao final da palavra e nessa nova oração eu quero clamar as bênçãos de Deus da fartura da prosperidade da saúde da paz e da harmonia no lar sobre a tua vida então fica comigo até o final muito prazer eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você num oferecimento das livrarias Família Cristã a palavra de hoje abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos capítulo 6 versículos de 53 a 56 lá está escrito assim depois de atravessarem o mar chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco logo que desembarcaram o povo reconheceu Jesus eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava e aonde quer que ele fosse povoados, cidades ou campos levavam os doentes para as praças suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto e todos os que nele tocavam eram curados imagine que cena extraordinária você ver o que estava acontecendo é algo que muito provavelmente deveria deixar pessoas extasiadas alarmadas assombradas com aquilo que realmente Jesus estava operando já imaginou? você ver pessoas que desde a sua infância você via aquelas pessoas às vezes doentes ou paralíticas ou cegas murdas surdas e de repente ao tocarem Jesus aquelas pessoas fossem totalmente curadas já imaginou o espanto das pessoas? eu imagino que é isso que acontecia com muitos de fato aquelas pessoas eram totalmente curadas não eram parcialmente curadas mas eram totalmente curadas e aqui tem um ensinamento que nós precisamos acolher primeiro a atitude e a disposição de se levantar e ir até Jesus é verdade que algumas das pessoas não podiam se levantar e ir até Jesus mas havia alguém que fazia isso por elas e isso nos leva a pensar ainda mais na nossa vida cristã como nós temos nos comportado na nossa vida cristã será que a fé que temos é uma fé que só serve para nos abençoar para mudar ou melhorar as coisas para nós ou a nossa fé nos faz nos mover e ajudar pessoas acolher pessoas amparar pessoas em outras palavras será que a minha fé ela serve para mais pessoas além de mim ou ela é uma fé egoísta uma fé que só pensa no benefício para mim aqui haviam pessoas desprendidas pessoas solidárias pessoas com um coração cheio de bondade ao ponto delas pegarem os doentes e levarem até Jesus e aqui tem um princípio que vale a pena você refletir quando alguém faz algo para o seu semelhante automaticamente Deus faz algo para esse alguém há uma passagem no livro de Jó que mostra que Jó teve a sua sorte mudada o seu cativeiro mudado no momento em que ele se pôs a orar pelos seus amigos Jesus já disse que melhor é dar do que receber e isso também nos faz pensar quanto de nós temos nos dado alguém a uma causa a segunda coisa que eu observo aqui é que as pessoas percorriam grandes distâncias para ir até Jesus e isso também mexe com a gente porque hoje muitos de nós temos a facilidade de nem precisar sair de casa para nos conectar com Jesus para buscar a Jesus para entrar em sintonia com o céu porque Jesus quando cumpriu a sua missão na terra ele deixou uma promessa e cumpriu essa promessa a promessa era de que ele rogaria ao pai e o pai enviaria o Espírito Santo e esse foi enviado e nos foi dado para que nós possamos ter comunhão com Deus mas a pergunta é será que temos a disposição de ir ir para o quarto fechar a porta e buscar a Deus em oração ou será que está nos faltando essa disposição aqui as pessoas percorriam grandes distâncias para ir até Jesus hoje nós somos privilegiados Jesus está muito mais perto de nós do que jamais esteve daquelas pessoas na pessoa do Espírito Santo eu posso acessar Jesus eu posso me conectar com Deus em qualquer lugar em qualquer momento e a palavra também diz e todos os que nele tocavam eram curados por que havia um fator determinante para que essa cura acontecesse que fator é esse a fé a fé daquelas pessoas desencadeava milagres extraordinários porque elas acreditavam que ao tocar ao menos na orla de Jesus na orla da veste de Jesus elas seriam curadas eu e você meu irmão minha irmã precisamos refletir acerca da nossa fé será que a nossa fé tem sido forte ou grande o suficiente para nós não apenas pensarmos em ir até Jesus mas de fato irmos até ele e tocar nele não fisicamente é claro mas através da nossa vontade do nosso desejo do anseio do nosso coração hoje hoje eu quero orar e eu quero pedir que acima de tudo nós possamos ter esse desejo e essa fé para tocar em Jesus que hoje o teu coração se encha de desejo de tocar em Jesus e então receber o milagre pai amado pai querido pai de amor e de bondade nessa hora santa e bendita de oração eu peço senhor olha para cada coração há pessoas que estão hoje precisando de um milagre urgente em suas vidas há pessoas que precisam de alívio de paz de refrigério na alma há pessoas que precisam de uma cura física tem pessoas nas UTIs nas enfermarias nos hospitais lutando pela vida e para muitas dessas pessoas só um milagre é que pode resolver por isso eu clamo e peço agora senhor visita cada pessoa que foi mencionada aqui nesses comentários visita cada enfermo cada doente que o senhor possa ser o remédio a cura e a salvação de cada uma delas eu peço senhor visita o aflito angustiado aqueles que estão com feridas na alma que foram vítimas de traumas pessoas que estão em depressão pessoas que têm sido oprimidas por lembranças por cobranças por acusações senhor aquieta esse coração traz paz e refrigério para essa alma alívio senhor para essa vida eu oro também pelos endividados pessoas que estão com as suas finanças completamente destruídas eu peço recursos ó pai eu peço portas de emprego causas na justiça eu peço visita essas pessoas com a tua bondade e derrama tua prosperidade sobre essas vidas faça com que haja fartura na mesa faça com que as portas se abram que os clientes venham que venha o emprego a causa na justiça a aposentadoria a pensão o benefício senhor visita o teu povo eu peço a restauração para os casamentos os relacionamentos fracassados eu peço senhor faça uma transformação nessas vidas traga libertação aos cativos livramento de morte de doenças de prejuízos que o senhor proteja cada pessoa que me acompanha agora e escreva para elas uma nova história para tua honra para tua glória hoje e para sempre amém por favor me permita fazer um apelo um pedido se essa mensagem fez sentido para você e você quer ajudar essa mensagem a alcançar mais pessoas compartilhe mas você pode ir além você pode apertar nesse botão valeu e nos ajudar nesse canal clica nesse botão valeu ali você pode destacar o seu comentário e ainda enviar uma ajuda para o canal se você fizer eu tenho a mais absoluta certeza de que você vai receber as bênçãos de Deus da recompensa pela sua generosidade eu não tenho dúvidas de que Deus estará agindo na tua vida em retribuição a tua bondade e eu já peço senhor faça com que cada pessoa que enviar a sua ajuda possa receber cem vezes mais para tua honra para tua glória amém meu irmão minha irmã deixa o seu gostei se você tiver tempo para ver mais um vídeo clica nesse vídeo que está aparecendo aqui pois ele também pode abençoar a sua vida fique com Deus eu estou indo com ele também